Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, desenhista aqui do programa da Tia Cecel e a gente está aqui no nosso quadro desenhando para trazer para vocês novos desenhos para vocês aprenderem a desenhar aí na casa de vocês. Hoje a gente vai aprender a desenhar um pinguim. Isso, você pode pegar um lápis, pode pegar um papel aí na sua casa, chama seu pai, chama sua mãe e vamos todo mundo que a gente vai aprender a desenhar. Bom, hoje a gente vai aprender a fazer um pinguim. Bom, para fazer um pinguim, a gente vai fazer aqui o círculo da cabeça, certo? E o pinguim, ele tem um outro círculo aqui, ó, maior. O que a gente vai fazer agora? A gente vai puxar aqui e puxar aqui. Esse é o corpo do pinguim. A gente vai puxar daqui, ó. Isso. Isso. Certo? Agora, vou puxar aqui. Vai fazer aqui, ó, a marcação da barriga do pinguim. Vamos colocar o bico. O bico vai vir aqui, mais ou menos no meio do círculo do primeiro círculo que a gente fez, ó. Vou colocar aqui, os dois olhos e aqui a pata. Tem que ser assim, ó. Tem que ser assim, ó. Uma espécie de um triângulo. Aqui, assim. Vai fazer assim. Assim, assim, assim. Pronto. Agora o pinguim, ele vai estar em algum lugar aqui, ó. Vai fazer isso. Pra cá, 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 olha o que a gente está fazendo. É. Ele está em uma espécie de um pedaço de gelo. Aqui na água. Então, aqui, ó. Arredondou. Deixou o pinguim aqui. Agora a gente vai contornar o nosso pinguim. Começando por onde? Por... Daqui por cima. Como ele tem muitas formas redondas, vamos por partes. Vamos contornar aqui. Depois a gente vem aqui pra baixo. Desce aqui, faz isso. Faz o bico aqui. Uma ponta um pouquinho pra fora. Aqui. Em cima. Uma espécie de um triângulo. E outro triângulo aqui. Os olhos. A gente vai vir, vai descer. Vai subir de novo. Aqui, ó. Uma curva. Uma meia curva. E aqui a gente vai terminar o corpo do pinguim. Vamos fazer assim. Puxa pra cá, puxa pra cá. Vem pra cá. Um risco aqui. Outro risco aqui. Três partes. Três partes, que é. São as patas do pinguim. Aqui atrás, ó. A gente passou por trás. Passou por trás. A gente não riscou aqui. A gente quer que o pinguim fique na frente. Vem pra cá. Termina de colocar aqui. Põe isso pra cá. E aqui assim. Aqui são os detalhes da água. Que a gente coloca. E a água aqui, ó. Aqui atrás. E a gente montou o pinguim. Agora a gente vai apagar. O que a gente não quer. Devagar. Apagando aqui o que a gente não usou. A gente não vai usar, quer dizer, pro final. A gente usou, mas agora a gente não vai precisar mais. Pode riscar bastante. Pode riscar, mas risca fraco. Pra que a gente possa depois apagar. E usar isso como guia pra fazer os riscos finais. Vai apagando aqui, ó. Apagando aqui. E depois que apaga tudo isso aqui, ó. Apagou pra cá também. A gente vai limpar a sujeira. Você pode mandar um e-mail pra gente pedir um desenho. Pra gente ensinar alguma coisa que vocês queiram. Um desenho novo. Que vocês tenham vontade de aprender. Também mandar um e-mail com os desenhos que vocês fizeram. pra gente poder mostrar aqui no programa. Então a gente vai limpando. Tira toda a sujeira. Tá pronto o nosso pinguim. E a gente se vê no próximo programa. Tchau!